Todos os buffs da raça Human V4 O primeiro buff é os poderes antigos Ao se transformar recebe estatísticas máximas Bem como o aumento do dano e velocidade cura em 10% Segundo buff, Psicopata Soros agora tem 3 recargas Que temporariamente tornam o usuário invisível e mais rápido após o uso E sua versão atualizada, as cargas do soro agora são generadas mais rapidamente A distância do soro aumenta E os movimentos não podem mais ser cancelados ao receber dano O próximo buff é quebra de limites Permite que o usuário se torne mais forte Enquanto luta através de um medidor de raiva E sua versão atualizada, seu medidor de raiva agora dura mais de 150% E as alterações visuais são Quando transformado você fica com uma aura vermelha E também fica com esse efeito lindo de glitch